Música Você não sabe nada sobre tatuagem? Qual a origem do nome? Qual o registro da primeira pessoa tatuada? Será que tatuagem é coisa do capeta? Então esse vídeo é pra você! Música Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Jaque e eu sou tatuadora aqui na cidade de Jundiaí e antropóloga de formação. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho dessas duas coisas que eu amo fazer, que é antropologia e tatuagem. De primeira eu já tenho que dizer que a antropologia nesse vídeo a gente vai entender de forma muito simplificada como o estudo e registro das práticas humanas. E a tatuagem como uma dessas práticas humanas, como um desses saberes populares. Então antropologia e tatuagem a gente vai entender antropologia como uma área que vai estudar também coisas como a tatu. O segundo aviso do vídeo que eu tenho que fazer pra vocês é que tão pouco em 15 minutos a gente consegue fazer um estudo muito aprofundado de nada. Então eu vou deixar nessa tela aqui, sei lá, em algum lugar, a referência pra vocês de trabalhos acadêmicos pra quem queira se aprofundar na área. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é voltar um pouquinho na história, entender um pouquinho a história da tatuagem na humanidade. Em nenhum dos estudos você tem uma data do tipo, ah, a tatu começou aqui, nesse ano, sei lá, tantos anos antes de Cristo. O que a gente sabe é que ela é um conhecimento ancestral, milenar, muito antigo, mas a gente não tem necessariamente um ponto na história pra apontar como o começo da tatuagem. Só pra vocês terem uma ideia, foi encontrada uma múmia no gelo, foi dado o nome pra essa múmia de Otis. Essa múmia tem mais de 5 mil anos e no corpo dessa múmia a gente consegue encontrar 61 tatus. Uma múmia de 5 mil anos, então quer dizer, é uma prova de que esse é um conhecimento já muito, muito ancestral. Pra realização dessas tatus ancestrais, pensa que a indústria moderna de pigmentos, ela é muito, muito recente. Então a gente vai encontrar a gente utilizando vários tipos de tinta, né, vários tipos de tintura. Por exemplo, se eu tô num lugar onde o carvão é muito abundante, eu vou ter várias tintas à base de carvão. Se eu tô numa sociedade onde o principal elemento, por exemplo, é a caça, você vai encontrar vários pigmentos à base de ossos e assim por diante. Relativo ao nome tatu, nome tatuinho específico, ele aparece a primeira vez registrado em 1769, pelo explorador britânico, né, e aí o explorador lê esse colonizador britânico, James Cook, nas ilhas do Taiti. Lá ele registrou que esses povos originários de ambos os sexos gravavam os corpos e chamavam esse procedimento de tatal. E aí tatal, que é referência ao barulho que o tebore, né, que é a ferramenta de bambu fazia ao encostar e gravar esses corpos. E aí o nome tatu, que deriva o nome em português, tatuagem. E aí uma vez tendo falado desse explorador britânico, desse colonizador britânico, não é possível esquecer que a tatu, ela é uma prática de diferenciação social, né, no mundo. Em muitos lugares e tempos distintos, a tatu foi usada pra marcar coisas como parentesco, hierarquia social, lugar onde você tava. Por exemplo, se você era um rei ou uma rainha de determinada civilização, você ia ter diferentes marcas pelo corpo. Se você nascia numa montanha, e essa montanha tinha tais espécies de animais, provavelmente isso ia estar inscrito no seu corpo também, as espécies, as localizações dos lugares. A gente sabe, por exemplo, que os maori tinham tatuos que ficaram muito famosos no mundo, que eram as tatuos faciais, né. E, por exemplo, se eu era alguém muito importante na hierarquia maori, eu ia cada vez mais tatuos e coisas diferentes pelo corpo. Na história da Europa, justamente por esse motivo, por a tatu ser um instrumento de marcar origem social, de marcar lugar, a gente sabe que durante o período da antiguidade e da Idade Média, né, muitas vezes embasada em pressupostos religiosos, a tatu, ela foi perseguida e foi entendida como uma profanação do corpo. Durante muitos anos, missionários e colonizadores baniram a tatuagem tradicional do mapa. E aí eu quero que a gente abra um parênteses pra pensar, assim, né, o que é mais fácil? Eu apagar um documento, eu apagar o registro da história de alguém, ou eu apagar uma tatu que tá no corpo, né? Com o que é mais fácil sumir? De todos esses processos que a história da tatu passa, desde essa história milenar, já muito mais ancestral, até a história moderna atual, eu escolhi três processos, três referências de tatuagem que a gente usa muito hoje em dia, que são extremamente comerciais, pra compartilhar um pouquinho da história dela, dela, né, com vocês aqui hoje. Delas com vocês aqui hoje. Essas três referências são, né, a tatuagem tradicional japonesa, a tatuagem old school e a conhecida fine line. O primeiro desses estilos que eu vou trazer pra vocês é o estilo da tatu tradicional japonesa. Esse estilo é um estilo muito milenar, algumas pessoas especulam que ela possa existir desde 10 mil anos antes de Cristo, então é bastante antigo. A tatu tradicional japonesa, ela tem um pedaço da história também que se encontra com a história da máfia e a cobertura de tatuagens penais. Em geral, ela vai ser um tipo de tatuagem que é bastante grande, com posições pra costa, perna, peito. E ela vai carregar cores bem marcadas por tons fortes, como o preto, o vermelho, o verde e o amarelo. O segundo tipo de referência que eu resolvi trazer pra vocês aqui no vídeo, que é também muito, muito comercial, é o tipo de referência tradicional, que a gente chama de old school, que são aquelas tatuas com traços mais grossos, com cores bem chapadas. Essas tatuas, geralmente, elas vieram, né, da história de tatuas de marinheiros, são tatuas que têm um começo marítimo. Geralmente, quando a gente vê aquelas andorinhas e tal no corpo das pessoas, é porque, pros marinheiros, cada andorinha, e aí eu vou utilizar aqui a minha cola, cada andorinha marcava 5 mil milhas navegadas, né. Boa parte hoje das pessoas tem várias andorinhas, nunca navegou nada. Mas é isso. E aí são tatuas que eram feitas com máquinas de bobina, que são máquinas como essa, assim, ó, que tem, elas têm duas bobinas, né, e esse tipo de batedor. Elas são máquinas mais pesadas, máquinas que vão ter um traço um pouquinho mais grosso, e uma pigmentação pesada, né, uma pigmentação sólida. E o último estilo que eu resolvi trazer pra vocês é um estilo bem polêmico e extremamente comercial nos dias de hoje, que é o famoso fine line. O fine line, ele é, pra mim, o que tem a história mais interessante, né. O fine line, ele surge dentro das prisões, por quê? O fine line, ele vai surgir com o advento das máquinas rotativas, né, máquinas que vão trabalhar com o motor, que são diferentes de bobina, né, elas trabalham com um motorzinho, tem um eixo rotativo, são diferentes das máquinas de bobina, e em geral, elas, assim, são máquinas um pouquinho mais fracas pro traço. Elas geram traços mais finos. E aí quando chega uma cliente, ou um cliente pra você, e fala assim, ah, eu queria um traço bem fininho, bem delicado, que não me lembrasse uma tatu, sei lá, de cadeia. Aí você fala, bom, amiga, você dormiu um tempo aí da história, né, uma bela adormecida da história. O início da tatu de fine line tá muito ligado com as tatus de cadeia, que tentavam imitar as tatus old school, que eram aquelas tatus de traço grosso, mas que não conseguiam por causa da limitação técnica da máquina. E aí agora eu vou trazer a dissertação de mestrado do Camila Buquerque de Brás, né, defendida em 2006 na Unicamp, chamada Além da Pele, Mulher Antropológico, sobre a Body Modification em São Paulo. E aí é, fazendo a ressalva de que o Camila, ele não tá falando especificamente de tatuagem, né, ele vai falar de modificações corporais consideradas radicais, o que a tatuagem em muitos ambientes hoje, ela já não é mais, né. Mas eu vou trazer o Camila, porque ele trata de uma forma muito bonita e legal, de um clássico da antropologia, que escreveu sobre técnicas do corpo, que é o Marcel Mouz. E aí, que pra mim, serve pra fazer um paralelo entre a antropologia e tatuagem muito bonito, né. É... No pensamento clássico, né, do Marcel Mouz, segundo o Camilo, ele nos ensina que o corpo deve ser pensado a um só tempo, enquanto ferramenta, agente e objeto. Ele é, ao mesmo tempo, a ferramenta original com que os seres humanos moldam o seu mundo e a substância original a partir do qual o mundo humano é moldado. E aí, entender o que que isso quer dizer, né. Pro Mouz, a primeira ferramenta humana, ela é o nosso corpo, né. Antes de eu ter uma máquina, uma agulha ou uma tinta, a primeira ferramenta que vai modificar o mundo humano é o corpo humano. E ao mesmo tempo que a gente modifica as coisas tendo conta dessa primeira ferramenta, a gente também modifica outros corpos e é modificado por esses corpos. E aí, pra encerrar o vídeo, eu queria dizer que é mais ou menos esse o paralelo, né. O principal paralelo entre antropologia e tatuagem é a noção de corpo e a noção de técnica. Porque a tatu, ela é uma técnica humana que incide diretamente sobre o corpo, né. Um corpo que envelhece, que transita, que se muda, que sofre, um corpo que se rompe e que morre. Tanto sobre um assunto quanto sobre outro, esse vídeo não se pretende ser profundo, né. Um vídeo de 15 minutos é uma coisa muito superficial. O que eu espero desse processo que vocês tenham sentido tanto quanto eu a beleza de tudo isso e que se esse assunto interessa, vocês tenham pelo menos alguma pista de por onde começar a pesquisar. É isso. Fiquem bem, fiquem seguros e fiquem vivos. Eu tinha medo dele. Eu tinha muito medo dele. Eu não tinha coragem de falar pra ninguém. Ele dizia que tinha uma arma no forro. Ele dizia que ia dar um tiro em minha testa. Ele dizia que ia sumir com meu filho e que eu nunca mais ia vê-lo. A culpa é sua. Olha como você me deixa. Ele sempre me falava isso. E disse, mas olha, não me deixa mais bravo assim, não. Depois ele pediu desculpas e comprou flores e bombom recheado. Aí teve um dia que ele ficou muito nervoso. Ele começou a aumentar a voz. Ele começou a aumentar a voz. Ele começou a aumentar a voz. Ele fechou a mão e veio pra cima de mim. Eu gritei. É daqui pra polícia. E eu só vi o soco dele batendo na parede. Podia ser no meu rosto. Podia ser na minha boca. Podia ser no meu queijo. Ninguém ouvi. Ninguém ouvi. Ele me disse que se a gente se separasse nunca mais ia ver meu filho. Ele disse que ia sumir com meu filho. E teve uma vez que eu contei pra família dele que ele me falava que tinha uma arma no forro. Mas a família dele disse que era mentira que ele era assim mesmo. Não era pra eu acreditar, não. Mas aí ele ficava nervoso e dizia que ia dar um tiro na minha testa. Eu queria trabalhar fora, mas ele não deixava. Ele dizia que ninguém tava precisando de trabalho, não. A cidade era pequena. E que eu devia ficar ali. Que nosso filho não podia ir pra creche que na creche só tinha estuprador que eu não devia sair de casa que eu devia ficar ali só ali. Ele dizia que eu não era o suficiente pra mandar currículo pra lugar nenhum. Eu ganhei um curso eu queria estudar já que eu não podia trabalhar mas ele não acordava pra ficar com o meu filho. Eu não podia sair de dentro de casa não era pra eu sair de dentro de casa. Ele me dizia eu não aguento quando você faz isso você me irrita tanto por que você faz isso? Eu já falei pra você não fazer isso você faz tudo errado pode gritar que ninguém vai ouvir pode gritar pode gritar que ninguém vai ouvir eu te amo eu não queria fazer isso com você mas você me obriga eu tinha vergonha de contar o que eu passava eu não contava pra ninguém eu tinha medo de contar pra minha amiga eu tinha vergonha de contar pra minha família eu não sei se eu não sei eu não sei se eu não sei se eu não sei Amém. Amém. Amém.